Quer saber como o ator Cillian Murphy de Oppenheimer pensa, analisando apenas a sua face? O primeiro passo a se avaliar é sempre o formato do rosto. Observamos aqui uma face retangular, ou seja, uma face mais estreita. Esse formato é associado a pessoas voltadas para o pensamento, ou seja, aquelas que utilizam da lógica e do planejamento para orientarem as suas ações. Mesmo que estejamos diante de alguém planejador, ele mantém um senso realista de suas ideias, ao contrário de muitas pessoas que tendem a ser mais sonhadoras, conjecturando idealizações abstratas distantes de serem colocadas em prática. O maxilar proeminente o segura no chão, impedindo que ele fique muito tempo no que chamamos de mundo da lua, nesse campo mágico das ideias. Suas sobrancelhas em linhas retas complementam o significado do seu maxilar, pois são características de pessoas realistas, controladoras e contidas. E sua boca, pequena e estreita, praticamente é um resumo da sua personalidade. Esse é um traço que mostra alguém regido pela razão e que prefere mais pensar do que falar. Como sinal bônus, observe as pregas nasolabiais. Elas são o que chamamos de pregas divergentes, e revelam alguém que pode apresentar dualidades e contradições de decisões internas, muitas vezes hesitando bastante antes de decidir. Em resumo, estamos diante de alguém que utiliza o senso lógico e estrategista para sociabilizar. Ao mesmo tempo, é alguém em que os pensamentos estão focados na praticidade, na resolução e na execução de tarefas ou então problemas. Ou seja, ele não vive no mundo da lua, mesmo sendo alguém planejador. É o tipo de pessoa que mais faz do que fala, tendo um comportamento mais reservado. Um ponto de fragilidade em sua personalidade são as suas contradições internas, fazendo com que muitas vezes ele reflita muito antes de decidir agir. E aí, gostou dessa análise? Comenta aqui embaixo se você acreditava que isso poderia existir.